Fala galera casal travinha na área aí um pouco rouco e disfônicos porque ontem foi dia de ir para o estádio torcer pelo Tricolor Gaúcho pegar chuva e aí né eu fazia tempo que eu não berrava no estádio mas como não vou ter evento agora nos próximos dois finais de semana então me deu o prazer de berrar um pouquinho xingar muitos jogadores do Grêmio também porque eu só gosto de fazer isso e é natural né mas enfim você que está acompanhando então a nossa o casal travinha news nós cancelamos a nossa live porque eu esqueci da sapata do tripé acreditem na mala que foi para minha empresa lá em stay lá então e aí onde eu trabalho né e aí não teve como fixar a câmera grande eu não ia ficar improvisando a minha câmera grande porque se ela cai no chão eu vou ter uma depressão profunda e eu não enfim tá então nós vamos com a news só que a gente vai fazer na live que não tem entrevista mesmo a gente vai trazer as informações nessa news então pediu para você se inscrever no nosso canal do YouTube apertar o sininho para receber notificação de quando serem novos vídeos aqui no canal e também seguir a gente no Facebook não estaria no Twitter Nath os recadinhos rapidinho então Nath vamos lá para terminar os recadinhos são os seguintes que essa camiseta está vendo boa essa aqui ó estamos vendendo a camiseta do Grêmio também aqui mas sobre essa antes nós temos o que um sorteio um sorteio vamos começar então um sorteio agora depois que acabar essa aqui gravação aqui dessa news botaremos no ar então o sorteio da camiseta do take me take me out to the ballgame então tá lá daí vai estar no nosso feed ali é só olhar seguir as instruções sim feed do Instagram é seguir as instruções lá e compartilhem muito para ver quem é que ganha esta camiseta linda e maravilhosa e também tem uma vaquinha aqui também Nath para as gurias do Vencer Rugby Pelotas irem para o Valentim Martinez isso aí que é um campeonato no Uruguai né que é um super campeonato na verdade integra equipes tanto feminina quanto masculina e de várias categorias é um evento todos os pessoal só fica jogando rugby o tempo em dia é isso aí o Vencer Pelotas é Vencer Rugby Pelotas né é um projeto social né da UFPel então é muito bacana mesmo é muito legal seria elas poderem participar disso aí mas elas precisam como sempre de verba para poderem ir então é naquele famoso site vaquinha.com.br bota lá Vencer Rugby no Valentim Martins 2019 aí encontra lá e quem puder ajudar a qualquer valor será bem vindo para que essas meninas possam ter essa experiência maravilhosa e incentivar mais meninas para continuarem jogando rugby maravilha então e só para dizer foi a Camila Fernandes né fisioterapeuta das meninas do Vencer Rugby Pelotas e da seleção Gaúcha Juvenil então ela que nos enviou agora correndo aí né nos enviou pelo e-direct do Instagram faça que nem ela nos mande a pauta que vocês querem que a gente divulgue boa 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 beisebol então a Nath hoje passou o dia fazendo aí o levantamento dos números da audiência da transmissão que o casal Trevinha às vezes em Manaus do segundo aberto de beisebol de Manaus Nath que números foram esses então Nath? seguinte foi a primeira vez que a gente foi para lá né estamos começando a apresentar aí o rugby o rugby o beisebol em Manaus nós transmitimos então foram um total de seis jogos transmitidos né sendo seriam sete mas acabou que lá em função da chuva molhou os equipamentos deu uns treze minutos do jogo então desses né ainda tivemos uma disputa de terceiro lugar uma final e um amistoso aí da categoria pré-infantil só futebol né com as meninas foram dois dias então nós tivemos um total com alcance de trinta e quatro mil cento e trinta e três internautas nas visualizações foram catorze mil trezentos e oitenta e oito o envolvimento né que aí a participação comentários curtidas reações chegou a um total de mil duzentos e noventa e dois né com isso conta compartilhamento também e a galera comentou trezentos e setenta e seis vezes boa acredito que esses números na próxima edição que a gente já está se convidando com certeza e não vamos esquecer tinham equipes três equipes locais e claro a maioria está lá no campo também assistindo exatamente então só para ter aí uma ideia a média por jogo foi de quatro mil duzentos e sessenta e sete o alcance o alcance né e as visualizações mil setecentos e noventa e nove sendo visualizações únicas uma média aí né por olha é por jogo mil quinze e sessenta mil quinze e sessenta boa o que é bom muita gente não viu na hora né e não deu os picos e viu depois não né não foram tão altos assim mas com certeza viram depois e aí tivemos gente de amazona são paulo pará paraná japão e venezuela esses foram os principais locais que nos assistiram né e o jogo destaque não foi a final não por causa claro porque já eram duas equipes ali né de Manaus mesmo não e também o horário domingo pela manhã domingo pela manhã é o melhor horário para a transmissão porque a galera está acordando não saiu ainda de casa o almoço sempre é mais tarde e se ela saiu ela também está acordando no local que ela tenha saído e aí vai assistir aí depois então foi ali uma numeração ao alcance de onze mil cento e vinte e oito internautas visualizações três mil quinhentos e setenta e dois visualizações únicas três mil duzentos e cinquenta e nove olha só foi um total de três mil quinhentos e setenta e duas visualizações em terceiro lugar com visualizações únicas de três mil duzentos e cinquenta e nove sensacional três mil duzentos e cinquenta e nove IPs diferentes exatamente o que eu ia dizer são IPs diferentes né a gente não tem como saber se é a mesma ou não pessoa mas é IPs e o pico foi foi sessenta e um simultâneo enfim envolvimento duzentos e cinquenta e dois comentários cinquenta e dois compartilhamentos quarenta e quatro e o público homem de vinte e cinco a trinta e quatro anos essa foi a média de todos os jogos teve alguns que foram de trinta e quatro a trinta e cinco a quarenta e quatro mas a média a maioria foi essa maravilha então é legal né pra gente saber também pras próximas próximas transmissões né o que que a gente pode sempre melhorar né exatamente isso embasa o nosso trabalho também eu já tenho algumas ideias aí mas vamos lá vamos passar pro próximo então vamos lá semifinal do campeonato catarinense de beisebol neste final de semana quem é que vai jogar Nath tá chegando então hora de decisão Joinville Royals contra Blumenau Capivaras vai ser as nove horas então do domingo no Bom Retiro em Joinville saberemos então quem serão quem será o primeiro finalista aí e já sabe já marquem aí tá assistindo já reservem um representante pra falar com a gente pra falar na boa na próxima live da semana que essa semana foi uma correria a gente não conseguiu fazer nada direito e hoje é termos esquecidos equipamentos também enfim não conseguiu fazer a live vamos trocar então mas continua bastão, bolinha e softball tá o arremesso lá por baixo campinho menor campeonato sul-americano de softball feminino Equador as nossas meninas pedem ajuda para conseguir ir pra lá arrecadar estão vendendo camisetas quando é que vai ser esse sul-americano Nath ele vai acontecer do dia 24 de outubro ao dia 2 de novembro em Guayaquil no Equador são 17 atletas que foram selecionadas pela CBBS Confederação Brasileira de Baseball e Softball e o campeonato sul-americano além de ajudar as meninas a subir no ranking sul-americano e no ranking mundial também é uma chance de elas serem bicampeãs do campeonato na categoria adulta na fanpage da seleção brasileira de softball você pode ver as camisetas lá e adquirir as camisetas né isso no Instagram também no Instagram arroba softball underline brasil isso no Instagram tá no Instagram porque no Face é diferente é softball Brasil oficial oficial brasil é uma coisa assim mas no Instagram é só então é pra isso ajudar com as despesas que elas arcam tudo já acabam pagando as coisas e elas precisam ainda ter lá dois treinos despacho de material suplementos e despesas extras com alimentação no Equador então bora galera ajudar as meninas que elas já mostraram que elas tem muito softball aí pra mostrar exatamente estão classificadas pro mundial se liga aí vamos passar então aqui porque vai ter a 31º campeonato brasileiro softball feminino interclubes categoria sub 17 onde é que vai ser quando vai ser e que horário vai começar também Nath então vai ser também vai ser na verdade no sábado no domingo agora de 5 e 6 de outubro a partir dos jogos começam no sábado a partir das 8 horas da manhã e acontece lá no GSEBS em Arujá cidade próxima da capital e concomitantemente gostei dessa palavra é o evento o terceiro torneio GSEBS de softball sub 11 que vai a categoria sub 11 então incentiva a prática do softball vai acontecer também concomitantemente pra dizer ao mesmo tempo então é isso aí bora vamos para o terceiro tempo então para o rugby é isso aí gaúchos no Super 13 quem pensa que a gente esqueceu os gaúchos não nos esquecemos não só que a gente vai falar já matéria batida então vamos falar do que vai acontecer nesse próximo final de semana porque os gaúchos voltam a campo pra jogar pelo Super 13 o campeonato brasileiro de rugby e quais serão aí os jogos Nath então o Serra vai a Londrina encarar o pé vermelho buscando aí se destacar ainda mais que venceu semana passada final de semana passada então manter essas vitórias acontece todos os jogos acontecem no sábado 5 às 15 horas então em Londrina quando o Serra Gaúcha encara o pé vermelho já Uxarrua finalmente vai jogar em casa vai jogar em casa nossa que tabela sacana e buscando a primeira vitória que ainda não conseguiu e que não é um time fácil também né então na sociedade também às 15 horas no mesmo horário jogo dos líderes o Farrapos exatamente busca da montanha a liderança do grupo jogo dos invictos Farrapos enfrentando o Curitiba um jogo que promete e muito é o bicho vai pegar aqui então acontece em Curitiba Farrapos vai jogar fora de casa exatamente como o Marcos falou então no grupo B o Curitiba está em primeiro com 15 pontos lembrando um jogo a mais porque o Farrapos folgou aí no dia 20 de setembro e o Farrapos está em segundo então com 13 pontos dois pontos atrás só que podem ser tirados agora nesse jogo no confronto direto vamos ver o que vai acontecer e claro nós desejamos aqui boa sorte a todas as equipes mas em especial as equipes gaúchas Serra Charrua e Farrapos finalmente as equipes gaúchas não vão se enfrentar nessa rodada cada um enfrentando equipes de estados diferentes e também aqui Nath vai ter o novo calendário do Super Cervas é isso Nath? então né foi cancelada aí a etapa de Curitiba infelizmente se remodelou re-re né re-re-re-re remodelou novamente então o Super Cervas foi dividido assim duas tem a primeira divisão e a segunda divisão na primeira divisão são oito times que são os oito que já são fixos não tem os convidados então ficou assim separado e na segunda divisão tem os mais times e ainda será definida como é que vai ser a promoção para a Elite no 2020 então o calendário vai começar só falar primeiro então as oito equipes fixas que vão ser no mínimo quatro etapas a segunda divisão sobram três etapas as equipes fixas do Super Cervas Niterói do Rio de Janeiro Banho de Saracenha de São Paulo São José de São Paulo Curitiba do Paraná Delta do Piauí Melina do Mato Grosso Chá Rua do Rio Grande do Sul de Esterro de Santa Catarina ela teve time ela teve feeling dois em dois dois em dois muito bem então vai começar agora então dia doze de outubro isso mesmo dia de Nossa Senhora dia das crianças em São Paulo com o mando de campo não organização do Banho de Saracenha primeira e segunda divisão isso aí depois é vinte e seis o dez em Florianópolis primeira divisão dia nove do onze São José dos Campos segunda divisão dezesseis do onze São Paulo Band São Paulo né na casa do Band aí é a primeira divisão trinta do onze Niterói primeira divisão sai daqui a notificação e dia sete do doze São Paulo no campo do Spark Lions a segunda divisão então vamos ver se vai dar tempo mas ele tem aqui tem aqui tá tranquilo então vamos mudar continuamos na oval mas vamos pra futebol americano que sábado começa a Copa RS masculina de futebol americano né o primeiro jogo então da semana um é Carlos Barbosa Chimangos contra Ijo e Drones o jogo acontece na casa do Carlos Barbosa no Clube Serrano no sábado então às catorze e trinta haveria o jogo entre Bento Gonçalves Snakes e Gravataí Spartans mas o jogo vai ser adiado Bento Gonçalves Snakes apresentou ali e disse que não teria tempo pra organizar enfim tá tudo justificado lá com a Federação Gaúcha é porque talvez joga no mesmo campo do Farrapos é mas seria no domingo e o Farrapos ainda joga fora o Farrapos joga fora joga fora em Curitiba acabou de falar ah que tá perdão é que eu não tinha eu não me antenei ali Farrapos e Curitiba e eu pensei que ia ser no estágio da montanha Curitiba eu bobiai então então é o tempo enfim alguma coisa ali mas já tá tudo esclarecido com a Federação eles vão cumprir as punições que tem que pagar enfim é tudo muito justo né e aí vai ser adiado pra uma nova data beleza? então tá se liguem que amanhã nessa sexta-feira a gente volta com mais Casal Trevinha News live na semana que vem eu prometo tá bom? e aí com mais voz exatamente valeu e aí com mais